Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. Queria começar esse vídeo com dois recados, tá? O primeiro, se você não me segue lá no Avante Palestra, meu canal pessoal aí, pra falar de Palmeiras e de outras situações do futebol brasileiro, me segue lá, o canal tá começando, mas já tá bem legal, tem bastante coisa bacana, o pessoal tá dando uma força. Se você gosta das coisas que eu faço aqui no YouTube, é o primeiro link da descrição, do comentário fixado, me segue lá, dá essa força, por favor, beleza? Segundo recado, queria mandar um beijo especial aí pra Camila Montanheiro, que é uma amiga, né, que a TV Alviverde trouxe pra gente, a Camila mora nos Estados Unidos com o namorado dela, e eles estão aqui no Brasil, vieram assistir aí Palmeiras e Atlético Mineiro, o marido dela é americano, e ele se apaixonou pelo Palmeiras durante o Mundial, né, que eles foram assistir, então queria agradecer a Camila, né, a gente se encontrou ontem, ela trouxe alguns presentinhos pra mim, pra Ju, pro Luca, inclusive esse boné aqui dos Estados Unidos, o namorado dela, tô casando eles, o namorado dela me deu, que falou que era pra eu torcer pros Estados Unidos na Copa do Mundo, vai ver, os Estados Unidos tem chance, né, de ganhar essa Copa, se bem que, ó, chance de ganhar a Copa não tem, né, mas o grupo dá pra passar, tá no grupo com Inglaterra, Irã e País de Gales, ou seja, não tem nenhum time muito bom aí, tirando a Inglaterra. Mas enfim, obrigado aí a Camila e a todo mundo que tem um carinho especial por nós aqui da TV Alviverde. O assunto de hoje, mais uma vez, é o Tabata, mas na verdade é pra esclarecer algumas coisas que são meio nebulosas no Palmeiras, né. Existem os que defendem que as contratações todas passam pelo crivo do Abel, outros que é o scout que busca jogadores que tenham alguma característica que o treinador pediu, e aí ele aprova os nomes segundo o que trazem pra ele, e na verdade eu acho que nem lá nem cá, eu acho que é um pouco das duas coisas, né. Existem jogadores que com certeza não é o Abel que pede, e que oferecem a ele, né, que trazem e tipo, cara, você queria um jogador com tais características, é esse aqui, o Abel pediu um zagueiro canhoto, eu duvido que ele tenha pedido o Murilo, né. Eu acho que o Palmeiras buscou esse zagueiro canhoto, o Erta, Salcedo, e acabou fechando com o Murilo, que não é canhoto, mas que atua pela esquerda, e eu duvido que o Murilo tenha sido um pedido do Abel. Foi uma análise aí do nosso departamento, e que sugeriu um jogador que se encaixava no que o Abel queria, acabou dando certo. Agora, em relação ao Bruno Tabata, segundo uma matéria aqui do nosso palestra, o Abel se envolveu diretamente nas negociações, e até ligou pra conversar com o Tabata, porque era um jogador que ele queria desde quando ele tava no PAOC, lá da Grécia. E o Tabata, ele era um reserva do esporte, mas bastante utilizado pelo técnico Rubem Amorim, que inclusive rasgou elogios aí na saída do jogador, talvez essa proximidade entre os portugueses, Abel e o Rubem, possa ter ajudado, já que o Abel se colocou diretamente nessas negociações, e além de ter conversado com o Tabata, ele foi fundamental, porque o Tabata, o Palmeiras sofreu uma concorrência, na verdade, do mundo árabe, que queria contar com o jogador, tinha uma proposta 60% mais vantajosa pro jogador, mas ele acabou de fato querendo o Palmeiras, ele acabou de fato querendo o projeto, Abel Ferreira aí, e acabou vindo pro Palmeiras, já chegou, já foi apresentado, já vestiu a camisa, em breve deve estar à disposição, brigando aí por vagas, quem sabe, já não possa ser relacionado aí no próximo jogo contra o Corinthians, não sei exatamente qual é a situação, pelo que eu vi, eu acho que ele já consta até no BID, vestindo a camisa do Palmeiras, inclusive, então acho que é questão de tempo aí, pra gente ver o Tabata em campo, é uma negociação que eu não sei muito bem o que esperar, alguns amigos aí disseram que, a gente conversou lá com os portugueses, disseram que é um jogador interessante, mas que não conseguiu se firmar durante esse tempo lá no Sporting, vamos ver aqui no Palmeiras, no futebol brasileiro, o que ele consegue apresentar, me parece técnico, me parece um jogador com a bola no pé, bastante interessante, vamos ver como é que ele se comporta aí com o Palmeiras, mas agora, sabendo que foi um pedido do Abel, sabendo que o Abel se envolveu e realmente quis esse jogador, talvez isso influencie no estilo de jogo, e ele já saiba como encaixar o Tabata no time, agora é questão de tempo, vamos esperar pra ver, não tem muito mais o que a gente fazer, a não ser torcer pra dar certo, queimar jogador, porque não era a contratação que a gente estava esperando, eu acho que demonstra um pouco de imaturidade, então agora é torcer pra que o Tabata dê certo, e essa semana decisiva, dois jogos em que podem definir muito do nosso ano, jogo contra o Atlético Mineiro, jogo contra o Corinthians, vão ser muito importantes, um define a continuidade na Libertadores, e o outro define, quem sabe uma vantagem extremamente importante no Campeonato Brasileiro, então uma semana difícil, na verdade um início de agosto muito difícil, os jogos vão ser bem pegados, é Corinthians, é Fluminense, Flamengo, olha, dependendo do jeito que o Palmeiras sair dessa sequência, a gente abre caminhos, pra um ano muito, muito interessante, mas vamos lá rapaziada, amanhã estamos aí de novo, hoje inclusive, se pintar alguma coisa diferente, ou talvez até uma live antes do jogo do Corinthians e Flamengo, a gente aparece por aqui, pra trocar uma ideia, beleza? Então tamo junto, um abraço, valeu e até a próxima!